No braço desta viola quero contar quem eu sou No meu tempo de menino este caso se passou Fiquei ciente da história porque meu pai me contou O velhinho foi falando com a voz quase apagando De seus olhos marejando Duas lágrimas rolou Meu filho nunca duvide do poder do criador O retrato de um boi preto nessa hora me mostrou Este boi é o soberano que um dia te salvou Não me sai mais do sentido quando eu vi você perdido Na hora fiz um pedido e o milagre Deus mandou Na cidade de Barretos muita gente presenciou Ou passar de uma boiada com destino ao matador Num repique do berrante a boiada estourou Nesse momento tirano você estava brincando Quando o boi soberano quando o boi soberano na sua frente parou Um grito de boiadeiro de muito longe escutou A rua cobriu de poeira quando a boiada passou Quem assistiu a passagem de emoção até chorou Este boi te defendia com tamanha valentia Que até chorei de alegria E o povo se admirou Este caso do passado assim meu pai me contou Do milagre acontecido eu fiquei conhecedor Fui crescendo e fiquei moço hoje eu sou um cantador Vou seguindo meu destino e por um milagre divino Eu sou aquele menino que o soberano salvou Eu sou aquele menino que o soberano salvou